Humildade pra mim é fundamental. Humildade não é usar roupa velha e fazer voto de pobreza, nada disso. Humildade é você saber ouvir, saber dialogar, você ter certeza que você não sabe tudo, que você sempre pode aprender com tudo. Humildade pra mim. Humildade pra mim. O chapa tá vindo logo ali atrás, fazendo a emenda, realizando assim o acabamento da emenda. Logo atrás desse rolo de chapa vai vir o de pneu pra dar a compactação final. Entendeu? Em muitos locais aí tem gente que exige o rolo de pneu entrar na frente, mas aqui eu prefiro chapa. A compactação vai ser a mesma, pode ser um na frente ou outro, independente da posição que vá o rolo, a compactação sempre vai ser a mesma, tem que dar 100% no caso aqui, beleza? Então enfim, é isso aí, nosso trabalho é esse. Estamos aqui agarrados. Mais um dia aqui na batalha, beleza? E aqui estamos nós, mais uma vez, agarrados aí, ó. Uma galera aí, ó. Isso aí, ó. Vamos lá ver o detalhe. Enfim, finalizando a obra aí do condomínio aí, ó. O top, só o ouro. Entrada do condomínio aí, estamos finalizando aqui a entrada. Tinha uns 10 minutinhos e está tudo liberado. A entrada aí do condomínio aí, show, só o ouro. Galera finalizando aí. O ouro rolando ali, só o ouro.